Salve, salve galerinha da Crocs Games, trago para vocês o Marvel Snap, um joguinho topzera galera que eu baixei aqui na Steam, estou jogando no meu PC, mas você pode jogar no seu Android OS, muito topzera, vamos lá galera, vamos falar do jogo um pouquinho, como funciona, como que joga, seguinte, o jogo tem lá o seu ponto pay to win, comprar as cartinhas melhores, esse é meu deck, todo esse deck eu conquistei, não comprei nenhuma carta, eu conquistei, como que se conquista as cartas, eu vou explicar para vocês, primeiro ponto, vocês tem que entender que o jogo é pontos, baseado por um ponto de consumo ali, onde é o valor que eu posso jogar na mesa, vou explicar na batalha depois, e também, além do consumo, que é esse numerozinho azul aqui, você também tem o poder de ataque, que é a força, no caso aqui do, vamos pegar uma outra carta aqui, o cable, o cable tem dois de consumo, e tem dois de força, fora os status, para você ganhar novas cartas, galera, é muito simples, você tem que aprimorar as suas cartas, vai aprimorando, e conforme você vai aprimorando as suas cartas, você vai ganhando ali pontos, né, onde você ganha mais recursos para aprimorar mais cartas, e também você ganha ali as cartas misteriosas, também pode comprar, como eu falei para vocês, e fazer as missões do dia, que é onde você ganha pontos também, esse meu deck tem várias cartas aqui, bastante, como eu falei para você, tudo conquistei, jogando, não conquistei nada, comprando, não é difícil, tá, você acaba passando por esse processo e vai ganhar mesmo, é, aqui é o seguinte, nós temos as missões, você compra as missões e ganha os pontos, como eu falei para vocês, aqui são as mostras arenas, né, que eu vou explicar também no jogo para vocês, que é o ponto principal, como jogar Marvel Snap, simples, fácil, dinâmico, e viciante, cara, eu gostei demais, ó, vou enfrentar um cara chamado Gianni aqui, vou fazer algumas batalhas para vocês e vou explicar, bem, você tem 3, 3 planos ali, primeiro plano que abriu aqui, ó, quem estiver vencendo este local, ganha 3 de poder, que é a força, eu tenho 1 de consumo ali, que eu posso usar, minhas cartas que eu tenho aqui na mesa, nenhuma, nenhuma dá para jogar, porque a mínima que eu tenho ali, me pede 2 de consumo, e eu só tenho 1 ponto, o cara jogou uma cartinha lá, o Skrill, que vai clonar várias outras Skrill ali, outros Skills, abriu o nosso novo, novo mundinho no meio ali, ó, vamos ver o que está escrito aqui, ó, cartas aqui tem mais 5 de poder, o Skrill dele deu 5 pontos de poder, vou colocar minha carta Star Lord aqui, se a pessoa jogar uma carta junto com a minha, eu ganho mais 3 de ponto de poder, se ela jogar lá, se ela não jogar, só vou ficar com 2 mesmo, eu consegui lançar ela porque meu consumo era 2, e aí ela, fiquei zerado meu consumo ali, ó, cada turno você ganha mais pontos de consumo, turno 1 ganha 1, turno 2 ganha 2, turno 3 ganha 3, assim sucessivamente, até o sexto turno, ó, o cara jogou Colossus, eu sugo ali, ó, como eu falei, eu precisei mais 3 pontos de poder, estou com 5 pontos, por enquanto vou vencer na batalha, vou vencer na batalha, porque nessa área aqui, ó, após o quinto turno, todas as cartas daqui são movidas para locais aleatórios, vou jogar aqui agora o Senhor Fantástico, ele vai dar 2 pontos nas locais adjacentes, ó, então ele vai somar 2 ali na direita e na esquerda, isso vai me dar, é, mais pontos, vamos ver, o que vai acontecer, ó lá, 2 pontinhos, com somando com o ponto do lugar, mais 3, 10 pontos, estou vencendo a batalha, o cara mandou ali, o Capitão América foi para 9, então vamos lá, eu tenho 4 pontos de consumo, eu posso jogar Jessica Jones, posso jogar o Among Us, eu vou jogar Jessica Jones aqui, que ela vai somar, ela vai somar depois no segundo turno, ela tem uma, uma, uma habilidade de, no próximo turno, se eu não jogar a carta ali, ela soma mais 4 pontos, então é como se eu ganhasse mais uma carta de 4 pontos ali, de boa, ó, ele jogou a Home Formiga, jogou o Lizard, ó lá, 9 a 8, estou perdendo a batalha, mas não quer dizer que você vai perder, galera, não quer dizer, ó, o Sinistro ele multiplica, faz um cone, vou jogar o Capitão América também, que ele dá bônus para as cartas que estão na área, ó lá, somou mais 8 pontos, ó, vou virar, ó, clonou, o Capitão América vai vir jogar o escudinho ali, ó, vai somar mais pontos, e aí, ó, 32 pontos, estou ganhando, estou vencendo a batalha, por que que eu estou vencendo a batalha, galera? Eu estou com 32 aqui, se eu qualquer carta que eu jogar ali, vou jogar aqui, ó, vai somar, eu vou arregaçar ele ali, deixa eu ver, Ó, eu estou com 9 ali, minha chance de virar ali é maior, ele me deu um Snap, o Snap ele multiplica, ele acha que ele vai ganhar, mas eu vou jogar o Hulk aqui, ó, que vai dobrar o valor ali, ó, ele está pensando que vai ganhar, mas eu tenho minha, só se ele jogar um Hulk ali e virar, né, mas vamos ver, ó, ele mandou ali, uma Spectrum, beleza, ó, meu Hulk, equilibrou, eu tenho 32 pontos, então, vitória é de uma minha parceira, é, parece complicado de primeira vista, mas não, cara, é tudo intuitivo, vou mandar aqui até uma figurinha para ele aqui, ó, valeu, meu brother, tamo junto, vamos para a próxima batalha, vou fazer algumas batalhas aqui para vocês verem, esses pontinhos aqui também são coisas que você vai abrindo, são muitas coisas, estou só mostrando para vocês mesmo como é que funciona o jogo, como que joga e não é difícil, vamos para a próxima batalha, próximo oponente, ó, power da Hulk, vamos lá, primeira arena ali que já se abriu, você precisa ler, tá galera, porque está escrito ali, ó, as cartas aqui são reveladas quando o jogo acabar, então se eu botar uma carta aqui, ela não vai aparecer meu poder agora, e essa carta que eu joguei aqui, ela elimina uma carta da mão do oponente, então se eu jogasse ali, isso aí ia eliminar no final, no final não interessa, então lá, cortei lá o canificina dele, 2x2 empatada a jogada, vamos lá, ó, esse mundinho aqui, após o quinto turno, joga uma mão, uma carta que está na minha mão, na mesa, vou botar meu Stalord aqui, ele jogou lá, ó, se eu jogasse junto o Stalord eu tinha, eu tinha mais pontos, ele multiplicou com o sinistro, como eu falei para vocês, é cone, tem que ler as cartinhas, ó, jogou para o lado de cá e está vencendo aqui, a vitória está sendo dele por enquanto, vamos lá, agora a gente tem que começar a ter as estratégias, após o quarto turno, troca a posição dos locais, beleza, vou jogar aqui o, 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 não, o Home Elastic aqui, o Senhor Fantástico, para somar mais dois pontinhos ali, inclusive na área que ninguém marcou ponto, eu vou conseguir ter dois pontos ali sem botar carta, mandou o Capitão América, então lá, já estou vencendo o cantinho lá, mas se acabasse agora, ele vencia, vamos para o quarto turno, tem quatro pontos, ó, o Capitão América vai somar aqueles pontos de escudo ali, mais um tipo, mais de força nas minhas cartas amigas, ó, o Stalord tem dois e o Senhor Fantástico tem dois e ele tem três, quando ele joga o escudo, soma mais um ponto em cada um ali, ó, ó, já mudou os negócios de lugar, soma de novo, continuo vencendo, vai puxar ali, mudou, vai puxar a carta ali, o que acontece, ali vai puxar uma carta, o que eu vou fazer aqui, galera, olha a estratégia, aqui vai puxar uma carta, vou jogar o meu Mungriu e vou jogar as minhas cartas menores, porque vou ficar com o Dinossauro ali e com o Hulk, o Devil e o Hulk, o Hulk são duas cartas boas, né, como vai puxar uma carta para lá, eu prefiro deixar as duas que eu tenho na mão aqui, melhores, vai puxar, tomara que puxe o Hulk, se puxar o Hulk, GG, venci, vamos lá, aqui vai duplicar minha mão, que vai ter mais dois Hulks, mais um Hulk e mais um, olha, ele me deu um Snap, está achando que vai vencer, está confiante, camarada, vamos lá, ó, Mungriu vai dobrar, a chance de puxar um Hulk é grande ali para o meu lado, puxou o Hulk, como eu falei para vocês, olha lá, toma o Lazarendo, 20 pontos, ei, desgameiro, mudou tudo de lugar, agora virei o combate totalmente, cara, totalmente, agora ele conseguiu equilibrar ali pelo menos o centro, mas eu estou vencendo, vamos lá, agora a estratégia, se eu colocar aqui, bem, vamos lá, se eu colocar o Dinossauro aqui, vai somar mais pontos, eu vou ganhar, aqui já é meu, essa área já é minha, já está dominada, então, de repente, nem preciso, vou arrastar ele para lá, que ele tem essa habilidade, tá, o Noturno, vou botar outro Hulk aqui, Esculapa ele ali e venço com o Noturno ali, vamos ver o que ele vai colocar, hein, ele vai fugir, ele está com medo, ele está achando que vou botar uma carta maior ali, ó, então, ó, também tem a questão de você enganar o oponente, pessoal, se eu jogasse um Hulk ali no último quadrinho, ia somar mais pontos, o Hulk tem força de 12, né, cara, então fica ruim para ele, mas a vitória, vamos lá, vamos jogar mais uma, galera, se vocês não estiverem entendendo, deixe nos comentários aí, que eu explico com vocês, mais calma aí, manta no grupo do Watts, eu pretendo jogar mais vezes esse jogo, se vocês quiserem mais gameplay também trago para vocês, vamos lá, o Noturno, que ele tem o poder de teleportar para qualquer quadro, então, onde eu colocar ele está bom, ele jogou a Electric, que elimina um alvo, mas não foi dessa vez, um alvo com o número 1, tá, a Electric tem o poder de eliminar um alvo com o número 1, ó, eu vou remover o Noturno para lá, e vou jogar o Stallode aqui para ver o que vai dar, vamos ver, vai somar meus pontinhos ali, beleza, agora eu tenho um Sinistro que eu posso jogar, ele vai clonar duas cartinhas, ali se eu colocar nos esgotos eu ganho menos um, então vamos lá, joguei aqui no meio, vai clonar outro Sinistro, vai somar mais um pontinho também, por causa do poder do centro ali, 10 a 4, somou também, 10 a 7, estou vencendo a batalha por enquanto, a Jessica Jones tem uma habilidade de, como eu falei para vocês, de duplicar os pontos de força dela ali, ela tem 4, se eu não jogar a carta no segundo turno, no próximo turno, se eu não jogar a carta, ela multiplica, nossa, aí, também jogou Jessica Jones, vai ficar equilibrada ali, bem, vamos lá, tem um Yondu, que eu vou cortar uma carta forte dele, vou ficar com menos um ali, mas eu vou jogar duas cartas, vamos fortalecer essa área aqui, que eu tenho menos um, não, é, vamos deixar aqui o Capitão América no meio, que ele já joga ponto para a galera ali, beleza, ele fechou as cartas do meio também, então, ó, vou tirar uma carta dele, hum, instalou, tem que tirar uma carta forte, ó, Capitão América botou ponto pra caramba ali, 19, se fechar, ó, vencendo aqui mesmo, empatou, mano, empatou, mas eu estou ganhando o jogo, estou ganhando o jogo, vou mandar agora, rapaz, ficou complicado, hein, é, meus amigos, sexto turno, último turno, agora eu vou jogar com sabedoria, se eu jogar o Hulk aqui, eu vou arriscar, rapaz, eu vou jogar o Hulk aqui, porque aí se eu ganhar com mais cartas de pontos, eu venho só, eu tô fazendo ali, ah, jogou Iron Man, beleza, venci galera, por quê? O Iron Man, ele multiplica os pontos, ele ficou com 20, só que é um 10 pontos ali a mais feio, e eu tô com 12 reais, porque o Iron Man, ele multiplica o que já tem, só que os 10 pontos positivos, a força dele é menor, a minha força ali do Hulk é muito maior, ó, então, por esse motivo eu venci, essa foi, essa foi, foi um pouco de sorte também, né, galera, o jogo também tem essa questão de sorte, vamos ver aqui, ó, ó, você tem as missões que eu falei pra vocês, vocês vão abrindo, ó, jogar cartas, não sei quantas cartas, já fiz várias missões aqui, entendeu, ó, mais uma missão aqui, ó, mova as cartas, movi 10 cartas, mais 2.500 pontos de passe de batalha, tá, galera, esse espaço aqui você ganha, você ganha as cartas, é, do Linho Rude ali, ó, que é a passe de batalha, é o, é o, aqui, ó, passe de batalha, são as coisas que você vai completando, vai ganhando, você precisa ir fazendo as missões pra poder ganhar os passos de batalha, e quem sabe no final ganhar essa carta aí também, vamos ver, bem, vamos mais uma batalha, deixa eu ver aqui, ó, vou evoluir aqui o sinistro pra vocês verem, olha que legal, como é que fica, bonitinha a animação, vai ficar uma carta animada lá, o filme tá mexendo, bem legal, galera, igual nos anúncios, né, você vê os anúncios aí, ó, e, ó, ganhei uma carta misteriosa aqui, eu falei pra vocês, vocês ganham umas cartas fáceis, ó, embaralha uma pedra no deck do oponente, é uma carta mais ou menos, e vou ganhar mais 25 de crédito, que é pra poder evoluir mais cartas, tem duas versões, que legal, o sinistro, ele, ele mostra, ele aqui, né, e mostra a carta do fundo, cadê a carta do fundo, como é que faz pra mostrar, ó lá, ô, meu, saí, de novo, carta do fundo, aí, ó, o clone dele, como é feito, bem legal, né, cara, muito maneiro esse jogo, quero pegar o Spider, quero pegar os outros personagens, mas tá difícil, vamos lá, mais uma batalhazinha aqui, por enquanto, vou vencendo, de boas, disco, disco, vamos enfrentar o disco, disco, grande central, vou jogar aqui o nosso noturno ali, vamos ver o que ele vai fazer, mano, tá pensando disco, 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 tá pensando demais, disco, 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 aí, mandei meu noturno, e mandou nova, abriu mais uma arena ali no meio, vamos jogar aqui o Night, vamos chamar de noturno, é mais fácil falar, né, botou um pra cá, que eu tô movendo ele pra cá, vamos ver o que que vai acontecer, ô, disco, disco, vambora, meu filho, tá com medo, pede arrego, pede pra sair, rapaz, jogou o Voveline, ó, as duas cartas deles ali, galera, se for destruída, elas voltam, tá, nossa, ganhei duas cartas aqui, vou jogar o nosso Mr. Fantastic e Amantes, Amantes tem o poder de, não, jogar isso não, nem dá pra jogar, né, na verdade, vamos lá, vai somar mais dois pontinhos ali, o bom do seu Fantástico é que se você não tiver carta na casa do lado, você ganha dois pontinhos ali, só por botar a carta, ô, meu filho, vamos jogar, meu filho, vamos jogar, tá parado aí, bichão, jogou, 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 jogou a escala, vai mudar o negócio ali, ó, e jogou mais umas cartas pra cá, ih, rapaz, o negócio ficou ruim pra mim, é, isso aqui, mano, ele, ele, eu entendi essa carta, essa carta aqui, quando você joga, o seu oponente pode mexer nela, eu acho que é isso, não gostei muito dela, não, nem sou fã do doente, vamos lá, Jessica Jones, pra somar os pontinhos ali, ou não, rapaz, eu vou jogar o Sinistro que vai dar mais dois pontos, e vou jogar o Stallone, torcer pra jogar uma cartinha ali pra somar mais pontos, galera, não tem esse negócio, você pode ter o deck mais sinistro que foi, é a estratégia mesmo, tá, lógico que a sorte conta também, mas a estratégia que vai valer mais, ó, o cara jogou uma carta ali que destrói a própria dele, ó, joguei aqui, com a carta da mão dele, né, o Sinistro, o Stallone, ele não jogou nada aqui, então eu vou ficar ganhando com oito pontos, ele tá vencendo, hein, cara, tá, tá osso pra mim aqui, hein, eu vou jogar ali, rapaz, deu ruim agora, hein, deixar a Jessica Jones pra fazer ponto, quinto turno, no sexto turno ela vai fazer mais quatro pontinhos, vamos ver, ah, tá, tá ruim pro meu lado, ele tá com duas arenas dominadas, mas também não tá, não tá com tanta carta assim a favor não, né, vai fugir, meu filho, vai fugir e foge logo, rapaz, o homem não joga não, se bem que, na verdade, galera, eu tô falando que o homem não joga, mas tem hora que a gente dá uma de espertão e a gente que esquece de jogar lá, era eu que tinha que jogar, beleza, vamos lá, aí, eu já tenho mais quatro pontos ali, ô, maravilha, puxou o rookzão pra que não, 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 tô vencendo, galera, agora é o seguinte, puxou quatro pontos, eu posso jogar aqui, caraca, mano, tem que ser com inteligência, eu vou, aí, ele correu, aí, ele correu, ah, meu filho, correu, ficou com medo, correu, isso, correu, tá bom, e aí, mais uns pontinhos aqui, aí, correu, e tava, dava pra ele ganhar, bem, vamos a mais uma partida aqui, vamos jogar mais uma, vamos ver o que vai dar agora, vamos ver se esse cara vai jogar bem, vamos começar com o meu noturno aqui, que eu posso movê-lo, né, pra onde eu quiser, sempre bom, galera, vocês entenderem lá das arenas, tá, jogo legal, é, experiência bacana, você que não jogou, eu recomendo baixar e jogar, se você gosta de jogo de cartas, de estratégia, a galera aqui no canal gosta muito, né, que era, jogava muito cavaleiro zodíaco, o cara é um bom game, tá, bom game, ó, aquele dinossauro ali, mano, ele tem um poder constante, que vai arregaçando, o que aconteceu também, ó, essa área aqui, onde a gente jogou a carta ali, qualquer carta que eu jogar, onde dá o dinossauro ali, ela substitui, por uma carta que eu tenho na mão, entendeu, então assim, é um lugar já complicado, o cara já jogou uma carta ali, já tá com o dinossauro ali, já é dele, praticamente, mano, aquela área ali é dele, eu vou tentar dominar as outras áreas, pra ver se eu consigo, fazer mais pontos aqui, vou esquecer aquela primeira área ali, ó, super fluxo, nossa, vantagem total pra ele, super fluxo é o seguinte, quem não tem carta ali, já me deu um snap, porque ele acha que vai ganhar, quem não tem carta ali no super fluxo, vai, ele vai ganhando um ponto de consumo a mais, então as cartas deles, as cartas dele, que são de valor, é, 4 no turno, ele vai ganhar mais um ponto, ele pode jogar no quarto turno, carta de valor 5, aí é vantagem pra ele total, vamos lá, vamos lá, eu gosto de voltar até o final, galera, mesmo que eu esteja perdendo, não me interessa, eu jogo junto até o final, tá, nossa, o cara vai me dando a costa aqui, já estou perdendo ali, vamos garantir pelo menos no meio, e aqui, o super fluxo ali, que é dele, né, é, meus amigos, deu ruim, Starload aqui, joga uma cartinha aí, joga, joga uma cartinha aí, meu filho, joga, tem mais, o turno, 4, o 5 e o 6, esse é o quarto turno lá, ali já é dele, mano, ó, substituiu, agora ele vacilou, que ele jogou o dinossauro ali, ó, mas ainda assim, é dele lá, mas nem tudo está perdido, galera, calma, vamos pensar, nossa, cara, que, vou jogar aqui a Jessica, e vou jogar o noturno, que eu posso movimentar ali, só para assustar ele, porque ele, talvez ele joga mais uma carta ali, achando que vai dominar, beleza, substituiu, aí, ó, é, mas não deu nada não, cara, voltou no noturno para cá, agora, último turno, cara, a Jessica vai somar mais 4 pontos, eu vou arriscar no rookzão aqui, para multiplicar ali, para ver se eu consigo vencer, pelo menos a arena do meio e a do canto, ele troco, tirou, Jessica somou mais 8, duas vezes o efeito, porque está naquela área, estou com 16, para ver se eu consigo vencer, ou, ah, meu marido, meci ainda, cara, que batalha top, e é isso que eu falei para vocês, está vendo, nem tudo, quer dizer que você perdeu, cara, como ele somou, duas vezes o efeito de virar carta, eu ganhei mais 8 pontos com a Jessica, e é isso aí galera, esse é o Marvel Snap, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais gameplay aqui no canal, é só deixar aí nos comentários, fizerem mais dicas, foi só uma passada, um review, para vocês verem que o jogo é legal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, e valeu, aqui tem gameplay, aqui é Crocs Games, fui! e valeu, e valeu,